Meu pai é advogado, né? Como 99% das pessoas que se formam na escola não sabem o que fazer da vida, né? Pega a profissão do pai. É, pega a profissão do pai. Aí eu fui fazer direito, só que eu odiei fazer direito. Eu nunca fui muito... Igual a mim com a economia. Então, eu nunca fui muito, vou ser bem sincera, tá, gente? De estudar pra caramba, de me afundar em livros. Eu sou artista. Eu sempre gostei de cantar, comecei minha carreira cantando. Uau! E então, eu, com 16 anos, eu fechei um contrato com a Building Records, que é uma gravadora que distribui CD pra Rádio Metropolitana, pra Jovem Pan. É, eu sou do ramo. Então, você é do ramo, você sabe. E aí, o que aconteceu? Na verdade, eu tinha um amigo que trabalhava na Jovem Pan, e aí ele foi entregar um CD na gravadora, na Building Records, e o dono falou, ai, você canta? Eu tava conversando com ele, canta essa música aí. Eu estudava no Colégio Dante Alighieri. E eu falava italiano muito bem na época. Agora a gente esqueceu tudo, né? E aí, só falou, va bene. E aí, ele falou, traduz essa música pra mim em italiano, e canta italiano pra mim. Eu comecei a cantar, ele, vamos gravar agora? Falei, vamos! Ah, sim? Ah, sim, eu tava na escola ainda. Uau! Falei, vamos gravar. Aí, eu fui pra casa de um produtor, aí, eu menti pro meu pai ainda, que eu tava na casa de uma amiga. A música deu certo, gente. Sua muda de endereço. Tudo mentirosa, essa molecada, viu? E aí, o que aconteceu? Ele me deu um pseudônimo de Francesca Ray. E aí, minha música começou a tocar nas rádios do Brasil, nas baladas. Eu tava na balada com 16 anos, e a música tocando, assim. E falava, ah, Francesca Ray, é o número um na Itália. Era tudo mentira, era eu. Só que eu tinha muita vergonha. E eu não conseguia cantar pra ninguém. Eu só cantava em estúdio, fechadinha. Você fala, canta, eu não canto. Só depois de uns... Depois de uns três vinhos no karaokê, eu canto. E aí, o que aconteceu? Eu larguei o direito porque eu tinha vergonha de cantar. E aí, eu fui fazer rádio pra me soltar. Curso de rádio, radialista. E aí, quando eu comecei a fazer esse curso de rádio, eu tomei gosto pela comunicação. E vi que a minha área não era nem cantar e nem direito, que era me comunicar, e era minha voz, locução. E aí, eu comecei com isso. Aí, eu me formei radialista com 17 anos. Menina de tudo. Menina também, igual a Stephanie. E aí, depois, eu fui fazer jornalismo. Mas, mesmo assim, eu trabalhava em loja também. Como você achava em loja? Eu trabalhava... Eu fazia... Eu trabalhava, você sabe onde? No Roberto Cavalli, chilice italiano. Ah, sim! Lá no Jardim? Sim, conheço. Para a vendedora de lá. Eu trabalho desde os 15 anos, essa é real. A minha família tinha uma condição boa. Meu pai é advogado, eu morava no Jardim, estudante no Dante, a família da minha mãe mais simples. Mas eu sempre quis trabalhar, sempre quis ter o meu dinheiro. Então, eu já fui secretária de médico de cirurgião plástico. Eu já trabalhei na Hugo Boss, lá nos Jardins também. Trabalhei em outras lojas. Trabalhei no Shopping Guatemi. Trabalhei em várias coisas, desde a adolescência, assim. E aí, depois, eu fui no Roberto Cavalli. E aí, depois, eu comecei a fazer estágio no terceiro ano só do jornalismo. Na Band. Na Band? Na Band. É porque eu soube que você começou na Band. Na Band. Eu comecei como estagiária do primeiro jornal, do Fernando Vieira de Mello. Nossa, Fernando! É, o Fernando Vieira de Mello. Ai, que era tão meu amigo. É, o Fernando Vieira de Mello. Tão amigo. E aí, depois, eu fui produtora, eu fui palteira do Brasil Urgente, do Datena. Olha, que palteira. Eu vou dizer, nós que trabalhamos com televisão, sabemos o que é importante ter um bom palteiro, gente. Assim, gente, a pessoa fala, ah, isso é apresentadora. A gente começa do começo mesmo, né? Claro. Carregando fita, sendo estagiária, produtora. Aí, depois, eu virei apresentadora do Band News, canal de notícias. Me lembro disso, me lembro disso. Canal de notícias, eu fiquei um tempo. E o esporte? Porque, olha, você apresentou, se eu não me engano, foram três ou quatro, aqui na casa, dois, eu acho. Olha lá o Rede TV Esporte. Ah, o Rede TV Esporte. Olha lá, eu apresentando. Olha aí, ó. Você apresentou o Rede TV Esporte. Ai, que delícia ver isso. Ai, que saudade. Eu amava. Também, eu vi o esporte total, que era na Band. O esporte total na Band. A primeira aparição, a aparição na Band, assim, na TV aberta mesmo, foi no Esporte Total com a Valone. A Valone falou, é dia de estreia, parem as máquinas, Flávio Noronha. E eu li e-mail pra ele, gaguejava pra caramba, eu li pra caramba. E aí, foi o meu começo. Mas eu era também repórter da TV Jockey, no Jockey Clube de São Paulo. Sim, sim. Aos finais de semana, eu trabalhava de segunda a segunda. Ai, de final de semana, eu era da TV Jockey. Você vê, as pessoas te veem hoje na televisão. Ah, ali. É. É uma estrela da televisão, apresentando o programa mais tradicional da rede TV, não sei o quê. Começou ontem. Não sabe o que você teve que, como diz assim, no nosso coloquial, ralar como você fez. Ralar. Estudei pra caramba, gente. Me formei em jornalismo, fui estagiária, fui apresentadora da Band, aqui, na rede TV, eu apresentei todos os programas, praticamente. Verdade. Apresentei Copa, o F Europa League, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Rede TV Esporte, Rede TV News, Leitura Dinâmica, Bastidores do Carnaval, TV Fama, o programa da Dani, até já apresentei o programa da Dani um dia pra ela, no aniversário dela. Esse é meu começo com Nelson Rubens, e essa parceria com Nelson, de tantos anos. Tantos anos.